Agora, baseado nisso, faço uma pergunta aqui para o meu amigo Darte Lunes. Darte, na sua opinião, no seu conceito, você não acha que a gente pode nominar, entre aspas, é claro, de que isso aqui possa ser até bem entendido como uma ideologia criando uma seita política? Com você a palavra, meu amigo. É porque eu não entendo, dentro da definição estrita de seita, não seria propriamente uma seita. Mas é um grupo fanatizado. A gente pode estabelecer como sinônimo para seita um grupo fanatizado? Um grupo fanatizado. Só que a principal característica deles não é propriamente o negacionismo per se, mas o viés de confirmação. Para eles, só existe aquilo que corrobora com aquilo que eles já acreditam, com aquilo que eles já consideram correto. Todo pensamento contrário é automaticamente errado. Então, a principal característica, e eu não falo só do bolsonarismo, mas de todo o grupo extremado, é o viés de confirmação. E, geralmente, encontrar a eloquência necessária para convencer outros que não se dispõem a estudar, é a principal característica dos líderes desses grupos. É o que faz com que esses grupos cresçam. Eles vão juntando ao redor deles ali, fazendo uma verdadeira ginástica lógica para poder reforçar esse viés de confirmação. O resultado é esse que a gente está vendo. Porque isso não foi uma coisa, como eu falei no começo, isso não foi uma coisa que veio do nada. Não é uma coisa que já não estava dentro do nosso meio social. Só que, justamente, nós fomos tolerantes. E o principal ponto de tolerância que nós tivemos com esse tipo de comportamento foi tratar como piada. Nós tratamos Terra Plana como piada, nós tratamos Bolsonaro como piada, nós tratamos fascismo como piada, nós tratamos neonazismo como piada, como se fosse uma coisa de uma minoria insana e que era só uma palhaçada, que ninguém nunca ia levar isso a sério. Onde nós chegamos? Esse tipo de movimento, que a gente vai deixando o correr solto, chega nisso, vai chegar neste ponto. Ele foi crescendo, eles foram se encontrando, esses elementos, espaços em cada um dos estados, e se reuniram. O resultado é esse, eles se tornaram um grupo relativamente coeso. Eles têm divergências internas, mas eles se unem para combater quem tenta quebrar o viés de confirmação deles a qualquer custo. Verdade, meu amigo. Agora, só para finalizar a sua fala, com o advento da internet, facilitou o contato virtual entre milhões de pessoas no Brasil e no Morinteno. Você não acha que isso aqui veio sobrepujar, veio aumentar de forma imensa essa ideologia, esse negacionismo, onde pessoas simples, pessoas que não têm conhecimento, pessoas conservadoras, pessoas negacionistas, vão fazendo contato com os outros e vão passando isso aqui. Para você, a internet devia coibir isso de uma maneira mais enfática? Como se poderia fazer isso aqui para você? O primeiro ponto que você falou é que se eu acho que a internet é, se ela suscita isso. Eu considero esse um colateral natural. Assim como, assim que você tem o advento da pílula de concepcional, você tem um exagero pela nova liberdade adquirida. A internet nos trouxe liberdade de informação, liberdade de comunicação, muito ampla, muito irrestrita. Então, num primeiro momento, realmente nós não sabemos como lidar com isso. É um colateral natural de uma tecnologia que nós não dominamos completamente. Mas, sim, tem que haver políticas, e aí já não é a internet, não são os portais, são os estados, propriamente dito, são os países. Ter políticas próprias para evitar a disseminação de desinformação, para evitar a formação de seitas perigosas. Porque quando se fala de seita perigosa, para citar um exemplo brasileiro que chegou ao ápice do risco, nós temos o movimento integralista. Quem estudou história, quem lembra o que foi o movimento integralista, os Galinhas Verdes, eram uma ameaça à unidade nacional. Eles eram uma ameaça à democracia. E você tem esse novo movimento, que não dá para chamar de conservador, porque ele é um movimento reacionário. O conservadorismo é muito diferente disso que nós vemos nesse público. Eles também são uma ameaça. E essa propagação de mentiras, a propagação de conteúdo que não tem respaldo científico, isso as normativas do país deveriam barrar. Porque as empresas privadas, elas não vão cortar conteúdo rentável. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Toda empresa vai dar visibilidade para aquilo que dá retorno. Quem coíbe, quem limita uma empresa, quem faz com que uma empresa tenha limites, tenha até onde ela pode chegar, são as políticas do próprio país. Nós, enquanto nação, temos que dizer, esse tipo de conteúdo aqui não. Aqui você vai bloquear esse tipo de conteúdo. Aqui você vai colocar o anúncio e tirar do ar. Ou você vai colocar um anúncio escancarado em taja vermelha ali e falar, esse conteúdo não tem comprovação científica, esse conteúdo é fake news. Porque, de fato, se o cara não está cometendo um crime, ele tem direito de expor o pensamento dele, por mais absurdo que seja. Qualquer idiota tem direito de falar que a Terra é plana e agir feito idiota. É um direito que assiste a ele, ele não está cometendo nenhum crime com isso. Mas nós deveríamos ter mecanismos para falar, isso aqui é fake news, isso aqui é TV de conspiração, isso aqui não tem comprovação científica. E ponto. Quer acreditar no caso lá do Área 51, de Rosswell, visitas extraterrestres, pirâmides contundas por ET e outras loucuras, que inclusive passam em canais pagos como o History Channel, que tem canais que tem programas para falar só desse tipo de coisa? Você quer acreditar nesse tipo de coisa? Maravilha, problema seu. Mas ninguém leva um programa daquele a sério como se fosse um documentário científico. Aquela é curiosidade, é conspiracionismo barato, bobeira, porque dá audiência. E essas empresas vão pensar dessa forma. Quem tem que estabelecer regulamentação, como nós fizemos com os jogos, por exemplo, que tem classificação etária. Maravilha, só que com a classificação de veracidade. Conteúdo não científico. Conteúdo de conspiracionismo. É uma coisa extremamente simples para as empresas poderem fazer a regulagem. regulamentação. Não é complicado. Ela bota uma tarja vermelha aqui embaixo, igual aparece ultimamente, quando você acessa um vídeo que trata do assunto da pandemia, tem uma tarja aqui embaixo falando sobre a Covid e dando informações ao Ministério da Saúde. Não é complicado. É uma tecnologia bem simples. É isso mesmo, D'Arte. Muito bem colocado as suas palavras. Obrigada. Obrigada. Obrigada.